Para mim, a cruz representa a vida do próprio Deus, para que eu possa viver eternamente com Ele. Eu acredito que a cruz uniu o pecador ao seu Criador. Tenho vergonha em dizer que a construí, mas Ele a usou para minha glória. Cruz é alegria, é vida! Você sabia que Jesus morreu na cruz porque Ele me ama? Barra Livrarias e faça-nos uma visita.